Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico Sampdoria X Sassuolo, Campeonato Italiano, Série A, 26 de 5 de 2023 nesta sexta-feira, 26 de março, a Sampdoria faz sua última partida no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, como clube da série, a é a penúltima viagem da temporada 2022-2023. O confronto está marcado para as 15 horas e 45 minutos de início. Com rebaixamento para a segunda divisão confirmado há algum tempo, Sampdoria apenas enche a tabela, permanecendo na divisão de elite. Está se arrastando pelos gramados. Ele não ganha um jogo há mais de dois meses. Então seu triunfo mais recente veio em 19 de março, quando venceu o rebaixado Verona por 3 a 1 em Gênova, e desde então fez mais nove jogos na Série A, empatando três e derrotando seis vezes, a última no sábado, 20 de maio. Que refletiu a imensa superioridade do time rubro-negro no confronto, os donos da casa, controlaram a rodada por 62% da partida, mais que triplicaram as chances de finalização e lideraram o placar. Com 18 pontos, a Sampdoria ocupa a vigésima, e última, classificação do campeonato italiano. A diferença com o Spezia, 17º e 1º clube fora da região de De Gola, ronda os 13 pontos. Como mandante, também tem o pior desempenho do torneio. Dos 54 pontos, que jogou como coluna 1, ele ganhou 9. Também a Sampdoria na atual temporada, o Sassuolo, que no seu pior momento da temporada até, flertou com a zona de rebaixamento do campeonato italiano, mas conseguiu reagir, e se acomodar confortavelmente no meio da classificação, não vive um bom momento neste direto. Final da competição. Uma sequência de vitórias já, se acumula, chegando a quatro rodadas. A série, iniciada no dia 3 de maio, contabiliza três derrotas, e um empate. Na sexta-feira, 19 de maio, em jogo que abriu a disputa pela penúltima rodada da temporada 2022-2023, deu até a impressão, de que poderia quebrar a sequência negativa. Jogando em casa, assumiu a liderança no duelo com o Monza. Ele marcou aos 51 minutos do primeiro tempo de pênalti cobrado por Berardi. Na etapa final, porém, conseguiu sair de